Boa noite a todos, me chamo Felipe Santana, o meu trabalho foi sobre MWD e LWD, e a importância na perfuração de poços offshore. Vou começar explicando um pouco sobre a perfuração offshore, onde o MWD e LWD, que significa Measurement While Drilling e Logging While Drilling, é onde eles atuam na perfuração offshore, praticamente em todas as etapas da perfuração, quando eu penso na etapa exploratória, onde eu perfuro de um a três poços para confirmar a etapa sísmica, se eu vou declarar ou não a comercialidade daquele campo, e dada a declaração de comercialidade, eu vou para a parte de desenvolvimento do campo, desenvolvimento e produção, vou perfurar os poços produtores e injetores, sejam poços injetores de água, injetores de gás, como tem no pré-sal, e até na parte de revitalização dos campos, onde eu posso perfurar alguns poços ao longo do tempo, seja para alívio, seja para injetar água ou gás em outra direção. Então, o MWD e LWD estão em todas essas etapas da perfuração offshore. O que é o LWD e MWD na prática? Eles são sistemas compostos por ferramentas e sistemas de superfície de aquisição de dados e sensores, que vão determinar a geometria do poço, com informações de inclinação e azimuts, eles vão fornecer parâmetros de perfuração de fundo, próximos à broca, como o peso sobre broca, torque, pressão no fundo, temperatura, vibrações, e as propriedades das formações, que são as características que a geologia está interessada em procurar, como a emissão natural de raios gama, resistividade, porosidade, permeabilidade, líquidos livres na formação. Então, basicamente, são sistemas formados por ferramentas e sensores e sistemas de aquisição de superfície, que a gente vai ver na próxima slide. A gente tem aqui uma big picture do que seria o sistema MWD, olhando aqui uma sonda de perfuração no topo e dando um close no que seria a parte do MWD, o BHA lá no fundo, a broca. Eu tenho um corte aqui mostrando a parte de geração de energia e a parte do pulso, que a gente vai falar na frente sobre a telemetria. Geração de energia, basicamente, eu uso o fluido, a lama de perfuração, que passa por dentro da coluna para rodar uma turbina, acionar um gerador, um alternador, e aí eu produzo energia que circula entre as ferramentas do MWD, alimentando elas tanto para cima quanto para baixo, de onde está essa posição do gerador de energia aí. Eu tenho o pulsador, que vai entrar na parte da telemetria, que a gente vai explicar mais à frente. Eu tenho aqui um corte mostrando o que seria a parte da superfície, sensores de superfície com sistema de aquisição que pode estar no rig floor ou na cabine. O mais praticado atualmente, tanto no on-shore quanto no off-shore, são em cabines tipo container, que ficam posicionados próximos ao rig floor ou em algum andar abaixo ou ao lado. A gente viu ali na figura anterior, que são os sistemas de superfície, e eu posso simplificar dizendo que eles são formados por sensores, cabos e caixas de junções. Todos eles são conectados à cabine do MWD, onde eu tenho o sistema de aquisição dos sinais, processamento e o aparato computacional. A gente tem o próximo slide aqui, que mostra um resumo do que seriam esses sensores. Rapidamente eu vou passar por eles. A gente tem dois sensores de pressão, um que fica próximo às bombas e um que fica perto do top drive, lá no buzinec, perto do ponto mais alto de derivação do fluido. A gente tem um sensor de tensão na linha morta, que é o sensor de hook load, que mostra se a linha morta está tensionada ou não. Isso aqui é basicamente para eu entender se eu estou com a coluna com peso arriado ou estou com a coluna apoiada na cunha para saber se eu estou em uma operação em cunha, que seria em slips, lá como os sistemas óleo, ou se eu estou com a coluna livre, com peso arriado. Então, isso aqui é basicamente para eu saber se eu estou ou não em posição de cunha. Eu tenho sensores de trocagem que são instalados nas bombas de lama, os pistões das bombas. Isso aqui é para tirar ruído dos sinais. Eu tenho um sensor de altura e ele é conectado num dispositivo chamado Holograph e tem um cabo de aço que se conecta ao top drive e baseado em condições de cunha, não cunha, eu e a altura do bloco, eu vou somando a profundidade em que o poço vai se encontrando. Ele vai adicionando profundidade cada vez que eu coloco uma sessão de drill pipes, perfuro, volto ao fundo, faço o QL down e pego a próxima sessão. Então, a gente vai contando profundidade. Tem as caixas de junções mencionadas no slide anterior. Aqui está o sistema de aquisição de dados, onde os cabos que vêm das caixas de junções que conectam os sensores que estão instalados em diferentes pontos da plataforma se conectam no sistema de aquisição de dados. E o aparato computacional, onde eu vou ter todos os softwares, as bases de dados para eu poder rodar e enxergar os sinais que estão vindo lá do poço. Então, a gente falou do sistema de superfície, agora vamos falar das ferramentas, como a gente viu lá no Big Picture, naquele slide mostrando na plataforma. As ferramentas são basicamente divididas em sistema de geração de energia, onde eu mostrei lá o gerador. A gente pode somar aqui que as baterias, que as ferramentas também têm baterias que funcionam para as condições sem circulação, condições de flow-off. A gente tem o sistema de telemetria e o sistema direcional. Sistema de telemetria, eu vou citar aqui na apresentação, basicamente, só por pulso de lamas, que é o mais convencional. A gente tem outros escritos no trabalho, mas eu vou me ater ao telemetria por pulso de lama, que é o mais empregado hoje no meio dos serviços MWD, LWD e direcionais. Então, aqui eu estou mostrando um corte do que seria o pulsador, mostrado naquela figura lá anterior. E esse pulsador, ele basicamente gera uma restrição rápida no fluido que desce da coluna, vem do topo para o fundo. Eu gero uma pressão, aqui eu tenho uma pressão em zero. Na segunda figura, quando a válvula é fechada, eu tenho um degrau de pressão. São gerados vários pulsos de pressões que viajam contra a lama, que são detectados pelos detectores de pressão que estão lá nos sensores que a gente viu aqui. Esses dois detectores de pressão detectam os sinais que vêm contra a coluna e fazem a leitura dos sinais. Agora eu vou falar um pouco do sistema direcional, que é o terceiro ponto que compõe o MWD. A gente vai usar aqui uma definição do livro do Luizão sobre perfuração direcional, que basicamente é uma composição de três pontos. Então, a perfuração consegue ser identificada quando eu meço a profundidade do ponto, eu quero saber onde está o poço. Naquele ponto eu tenho uma inclinação associada e um azimuth. Vou tomar liberdade de ler aqui a definição do Luizão. Esses três componentes combinados são conferidos como um posicionamento tridimensional do poço dentro da camada. Uma série de posicionamentos da localização do poço é necessária para acompanhar o seu andamento. Isso aqui é feito a planilha direcional, que como o pessoal da Petrobras pode conhecer, que já trabalhou com perfuração, é feita uma planilha que no projeto do poço já são estimadas aonde vão ser feitas essas medidas para construir um desenho do poço 3D baseado nesses conceitos aqui. Eu trouxe aqui como exemplo um sensor direcional que é o sensor que vai dentro do MWD. Tem uma foto dele em versão real e uma foto de desenho mostrando suas partes e peças. Eu vou me ater aqui a falar que ele tem três magnetômetros e três acelerômetros que são o que compõem as medidas do direcional. Daí eu consigo ter... Eu tenho inclinação e tenho azimuth. Eu também consigo ter o two-face, que é a direção, a orientação da ferramenta para onde ela está virada. Eu tenho deep angle, eu tenho forças gravitacionais e forças magnéticas totais, medidas. E eu também consigo calcular, através de todas as medidas, as vibrações associadas à qual a coluna de perfuração está submetida. Daí onde vem a ideia do LWD? A gente falou do MWD, mas de onde vem a ideia do LWD? Hoje é praticamente um conceito só, mas no passado não era. Era tudo separado. Então, o MWD, com as suas evoluções, quando ele passou a carregar sensores que medem as características da formação, e aqui eu citei gama-ray e resistividade, numa mesma ferramenta, a gente passou a ter o LWD, que é, além de eu ter parâmetros de inclinação, azimut, pressão e temperatura, eu também passei a ter parâmetros de formação geológica, de medição de formações geológicas, das características de uma mesma ferramenta, o que gerou aqui o LWD, numa explicação básica para ilustrar o trabalho. E aí eu vou citar aqui alguns serviços e as ferramentas LWD. Tomei a liberdade de usar aqui o nome das ferramentas comerciais da empresa Baker Hills. Então, eu tenho aqui gama-ray e resistividade, mais o MWD direcional, pressão, temperatura e vibração, em uma única ferramenta, chamada on-track, eu tenho porosidade acústica, medida pela ferramenta chamada soundtrack, caliper, densidade, porosidade neutrão, que é pela ferramenta LITOTRAC, aqui a gente usa duas fontes radioativas, de amerício berílio e de estésio. Eu tenho ferramenta de ressonância magnética, que é o MAG-TRAC, imagem resistível ao start track, resistência lá na broca, resistência de azimutal, e teste de pressão de formação, e alguns outros serviços adicionais que as empresas de serviço podem oferecer em várias ferramentas diferentes para agregar para os operadores. Trouxe aqui um slide que chama Além dos perfis, suporte à decisão. Eu trouxe lá no slide inicial da apresentação um perfil, a apresentação não vai se ater aos perfis, aqui é um exemplo de perfil de Gamma-Rei, explicando basicamente o Gamma-Rei, ele mostra para eu ter distinções entre regiões de cheio ou não cheio de arenito, separar o que seria o folheio do arenito. Então, o perfil de Gamma-Rei me serve para identificar isso. Mas o LWD vai além dos perfis que é o tradicional, que é a geologia, olha, né? Então, o slide chama Além dos perfis, suporte à decisão. Por que suporte à decisão? Com todas as medidas do LWD, eu consigo definir profundidade de assentamento do revestimento, a profundidade da região que eu vou executar o core, a testemunhagem, consigo fazer um gerenciamento do SCD, que é o Equivalent Circulating Density, que seria como a ferramenta enxerga a densidade no fundo, já que lá é onde estão a maioria dos cascalhos, porque a gente tem uma densidade de lama medida de retorno na peneira, mas o SCD medida no fundo é um parâmetro balizador, já que eu estou mais próximo da região mais crítica, que é onde os sólidos estão de suspensão, sólidos pesados, eu posso não estar conseguindo fazer uma limpeza adequada do poço, então a medida de SCD, esse gerenciamento consegue ser feito a partir das ferramentas MWD. Eu consigo otimizar a perfuração, vendo se está chegando o preso na broca, se eu estou tendo torque, se eu estou tendo muita vibração, consigo mitigar as vibrações, para evitar falhas precoces das ferramentas, e até uma prisão de coluna, quebra de coluna, ou, por exemplo, quando as colunas podem se desenroscar, se eu estiver sofrendo muito torque, ou prisões de coluna, eu posso estar desenroscando um drill pipe, e aí ter a coluna soltar. Indo para a parte de perfuração direcional, eu tenho precisando da trajetória, porque eu posso tirar surveys, tirar as medidas de inclinidade de azimuth, em vários pontos do poço, consigo fazer navegação em reservatórios, evitar colisões com poços próximos, caracterizar as formações para a geologia, fazer caracterização dos reservatórios, e as melhores tomadas de decisão, e as correlações com os poços desviados próximos. Então, o MWD e a LWD conseguem gerar e suporte à decisão, que é o mais importante em uma operação de perfuração, que é muito cara, além dos perfis, claro que a geologia tem interesse, está aqui na caracterização das formações. Então, quais seriam as vantagens e desvantagens do sistema MWD e LWD? Vou citar as vantagens que estão dentro da colmeia, que seriam os sensores integrares na coluna, se eu comparar com o airline, que eu preciso, depois de perfurar, descer um cabo com os sensores agregados a esse cabo para fazer a perfilagem do poço, então meus sensores já estão muito integrados na coluna de perfuração, eu consigo fazer a perfilagem do poço antes da invasão do fluido, o que me dá muita vantagem em não ter a formação como se ela estivesse ali ainda crua, sem o fluido ter invadido, eu consigo medir melhor os parâmetros, e eu tenho a suporte à decisão em tempo real, que é como foi citado no slide anterior. Em contrapartida, a gente vê alto custo, ambientes agressivos geram altas vibrações, e vibrações podem gerar falha de equipamento e comprometer ou o todo ou parte dos serviços associados, já que em algumas vezes pode falhar algumas ferramentas que compõem o BHMWD e não a totalidade das ferramentas. Então, eu posso ter falha de equipamento que me gera uma manobra, e eu fico cego, não tenho um olho lá embaixo, que são ali o MWD e o MWD para as informações, ou eu posso perder só o serviço parcialmente. Filipe, um minuto, hein? Sim, senhor. Vou falar sobre perfuração direcional. São as aplicações, né? Perfuração short, controle de falhas, locações inacessíveis, postos de alívio lateral, perfuração de formações salinas. O que revolucionou a perfuração direcional foram sistemas de rota de estírobo, que tem aqui o sistema push-debit, que é o autotrack da Baker Higgs, sistema point-debit, que é o geoparit da Halliburton. Um, eu tenho pads que empurram a parede e direcionam a broca em sentido contrário. O outro, eu tenho dois colares assimétricos que direcionam a broca para a direção que eu quero. Isso aqui eu ganho em tempo de manobra, não preciso trocar o motor nem os defletores. Eu ganho em limpeza do poço, eu ganho em rotação contínua de perfuração. Eu melhoro a trajetória, eu suavizo o meu poço. Então, isso basicamente é a maior contribuição e essas ferramentas se comunicam com o MWD, elas enviam sinais e recebem comandos. Então, eu posso mandar um comando à superfície e também recebo as informações dela. Posso trocar alguns parâmetros que eu queira durante a perfuração para melhor direcionar essas ferramentas. As considerações finais. Aí, o MWD, LWD e a parte do sistema rota restiva, eu posso fazer pós-direcionais para os projetos complexos, como são hoje no pré-sal. Eu tenho redução de tempo de operação, posso caracterizar as formações e o suporte à decisão, como foi explicado anteriormente, com todas as possibilidades existentes. E aí E aí Abertura